Bom, está na hora de nós começarmos as conversas, o diálogo. E vamos ver o que vocês preferem. Eu tinha uma pergunta, mas a gente pode passar adiante. Primeiro fazer um comentário e depois fazer a pergunta. O comentário que eu faria é o seguinte, a propósito desse caso e dessas distinções entre os servidores que aparecem para a perícia por uma doença real e outro por uma doença não real, que não se atribuem a culpa da falta de documentos, por exemplo, ao setor de RH porque os orientou mal. Isso é só um comentário, uma posição minha, que seja para o caso justo, seja para o caso injusto, existe um princípio constitucional que é da impessoalidade. A partir do momento que você aplicou este princípio e você, o sujeito, para passar na perícia, ele precisa ter tais e tais documentos, se ele não os tem, neste momento não importa. A razão, não existe razão, a razão não importa, naquele momento não importa. Agora, e essa é a pergunta que eu ia fazer para você. O Edu, a pergunta se refere justamente à forma como esses indicadores e que o conhecimento que vocês têm do trabalho da perícia, dos casos na perícia médica, de que forma esses dados, essas situações, elas podem ser mais bem exploradas pela área de recursos humanos e pelo Estado, de sorte que o próprio trabalho da perícia diminua, que vocês recebam o número de casos de doença real. E a outra coisa, já emendando com essa, uma coisa que me fez sentir é que o Estado, de modo geral, faz muito mal à saúde. Será que na área privada isso seria diferente? Eu imagino que vocês não tenham dados, mas esses números são tão grandes, são tão impressionantes, ainda que você saiba que o Estado tem 250 mil professores e esses professores são responsáveis pelo maior, 73 quartos dos casos de perícias são de professores. eu entendo, os seus servidores, os professores, como qualquer servidor, são funcionários do Estado, então, será que o Estado faz mal assim? De que forma a gente pode ajudar ao Estado a reduzir esses números? Com a liberdade, eu vou lhe responder. O Estado, como é uma iniciativa privada, eu acho que também, eles não fazem mal. Porque daí você está falando que o trabalho faz mal, se você partir desse princípio. Então, trabalhar no Estado ou trabalhar em uma empresa privada faz mal? Essa é a sua pergunta? Então, não, porque o trabalho é algo que é bom. Em terapia, principalmente em psiquiátrica, tem uma área que é o laboroterapia. O trabalho é a terapia através de trabalho. Então, o trabalho não faz mal. Então, trabalhar no Estado ou trabalhar na iniciativa privada não faz mal para ninguém. A diferença entre a iniciativa privada e o Estado é que, no Estado, se eu faltar, eu não vou ser mandado embora. É isso, é a única diferença. Agora, eu preciso do meu trabalho. Eu vou faltar? Se tiver uma greve, alguma coisa, lá para frente, eles vão dispensar quem? Aquele que veio todo dia ou aquele que ficou faltando? Aquele que ficou faltando. Então, eu não vou faltar. Então, trabalhar é bom. Você precisa ter consciência. O que falta, no modo geral, para as pessoas, é que, atualmente, ela tem muitos direitos e esquece os seus deveres. O professor tem direito, a associação lá, a POSP, vem brigar pelo direito do professor e tal, e esquece do dever de ensinar, da responsabilidade frente aos alunos, daquela geração que está lá para aprender. Então, direito é bom, eu também gosto, mas dever caminha junto. Doutor Ivan, eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Leandro a respeito. Sim. Primeiramente, em relação ao RH e a doença real. Eu acho que o RH, dentro das atribuições dele, efetivamente, trabalhar em cima de diminuir o número de perícias de indivíduos que não têm doença, eu acho isso um pouco difícil. Vocês sabem melhor do que eu, eu não sei muito o que vocês realmente fazem na prática, mas é um pouco difícil isso. Esse problema de doença real versus simulação, dissimulação e metassimulação, que são os indivíduos que ou aumentam a doença que têm, ou não têm doença e fingem que têm, ou diminuem, que isso a gente não vai ter muito, mas a gente vai ter mais um indivíduo doente que aumenta o que têm e o que simula que têm e não têm. Isso é um problema que envolve mais os colegas que emitem esses atestados do que o RH no sentido de diminuir isso daí. Eu acho que não tem como eles terem essa efetividade. Isso é mais uma orientação que tem que ser feita para os colegas que nós sabemos. Nós temos esses dados no DPME, por região, qual que é o CRM que mais dá atestado por M54, que é coluna, por exemplo? Qual que é o colega psiquiatra que dá mais atestado por F32, F33, que são os episódios depressivos? A gente tem isso. Então, nós pegarmos esses dados, talvez, futuramente, quando nós tivermos alcance para isso, que hoje em dia nós estamos um pouco restritos pelo número de colegas médicos do departamento, e ver com esses nossos colegas de trabalho, médicos, o porquê que isso está acontecendo. Nós sabemos que isso envolve muita coisa. Muito mais fácil, eu já trabalhei quatro anos na assistência, hoje em dia eu só trabalho com perícia. Mas eu trabalhei quatro anos na assistência antes de estar só na perícia. E é muito mais fácil quando a gente está em um posto de saúde, no nosso consultório, o indivíduo pede um atestado, é muito mais fácil você dar esse atestado para ele. É muito mais difícil você fazer ele entender que o trabalho é um tratamento, por exemplo. E que naquele caso específico dele, apesar de ele não ter vontade, apesar de ele estar triste por causa de uma depressão, por exemplo, seria benéfico para ele, seria melhor que ele continuasse ativo, não só na esfera de trabalho, mas nas outras esferas da vida também, como ir a um cinema, sair com a esposa, sair com os filhos, etc. E a gente tem que tomar um pouco de outra coisa que eu ia falar também, é que a gente, vejam, a gente foca muito na doença mental, justamente por causa desses indicadores que a gente viu. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que apesar de nós termos mais afastamentos, mais solicitações de licença pela doença mental, temos, tomar cuidado, existem outras doenças também nessa esfera, e que, como o Ivan falou, o trabalho é um tratamento para as doenças, para algumas doenças mentais, em alguns graus de doença também. Existem alguns graus de doenças que realmente, mesmo depressão, por exemplo, um transtorno depressivo psicótico, por exemplo, você não vai dar uma agulha na mão dele, de um auxiliar de enfermagem, ou você vai dar uma sala com a responsabilidade que tem de ali direcionar o ensinamento para 30, 40 alunos. Então tem momentos que o afastamento é necessário, e o departamento de perícia está aqui para isso, para verificar aquilo e dar o afastamento que a pessoa precisa naquele momento. E o que mais que eu ia comentar com vocês é, por exemplo, na saúde, que nós falamos que entra um pouco da ortopedia, que muitas vezes o trabalho na ortopedia, e nos professores também, que precisam ficar com o braço elevado, muitas vezes para escrever na lousa, ou precisam carregar livros, etc., e isso causa problemas para eles, ou os de escola especial, que também existem, os professores de ensino especial, que muitas vezes precisam carregar aquele aluno especial para um lado ou para o outro, etc., e muitas vezes precisa de ser afastado, porque aquela condição anti-ergonômica gera uma doença para ele. Então, nesses casos, você está tirando realmente de um risco. Então, outra coisa que eu ia falar é isso, o que é trabalho e o que é risco. A gente tem que saber diferenciar essas duas coisas. E, frente ao risco, por que nós temos aí um aumento das doenças mentais exponencial nos professores? Porque existem trabalhos científicos que demonstram isso, que a função de professor, principalmente aquela atividade em sala regular, que vocês chamam, ela é um dos trabalhos mais estressantes que existem. Então, por isso que nós temos que identificar esse risco. Eu não sei se os RHs têm essa competência, e sou leigo nesse assunto, se vocês falariam melhor do que eu, se tem essa competência, talvez, de avisar alguém ou compor um trabalho frente a isso, de tentar minimizar esses riscos. Isso eu não sei. Mas o que seria efetivo, em termos de trabalho, por exemplo, para um professor, é você diminuir esse estresse que tem, você coordenar uma sala de 40 alunos. Já tive relatos absurdos na perícia. Não posso nem falar aqui porque não seria de bom tom gravar, inclusive, o que os professores passam em sala de aula muitas vezes. E também, na saúde, no caso, seria o risco, que, em regra, é o auxiliar de enfermagem, que tem que colocar paciente de uma cama para outra, de uma maca para outra, muitas vezes obeso, 100 quilos, 120 quilos, sendo que o ergonômico indicado para uma mulher, por exemplo, seria, no máximo, o carregamento de 18 a 20 quilos, de modo habitual. E, muitas vezes, eles carregam mais do que isso, de para passar um paciente de uma maca para outra, etc. Em relação ao Estado fazer mal à saúde, que a gente fez aquela comparação com o setor privado, os riscos no privado existem também. Só que a efetividade judicial e, mesmo na esfera da organização empregatícia, ela é muito maior na esfera privada. Então, os riscos são diminuídos de modo mais rápido, são identificados e eles têm um mecanismo de ação frente a eles para anular esse risco com equipamento de proteção coletivo, equipamento de proteção individual ou diminuição do número de alunos de sala de aula, ou chamar, fazer uma reunião de pais e mestres, por exemplo, para conversar com os pais que aquele indivíduo está tendo aquele problema. Também aí está inserido um problema social, que a gente sabe que existe, socioeconômico, que a efetividade da família, por exemplo, para os alunos da escola pública, nem sempre é a mesma efetividade. Eles jogam toda a responsabilidade de criar, de educar, e tudo na mão do professor. A gente sabe que funciona assim, porque a família inteira é drogadita, é alcoólatra, a mãe mora, dorme na laje da casa e não dentro da casa. Eu tinha pacientes assim, quando eu trabalhava na área da saúde, na área curativa e preventiva. Então, isso é muito complicado. Então, envolve várias esferas. E essa eu acho que é a grande diferença do setor público para o privado. Entendeu? Porque esses riscos, eles são diminuídos de modo mais rápido, a legislação é mais incisa nesses órgãos. Por exemplo, um grande exemplo disso é o trabalhador do setor privado, que tem um problema, ele tem uma vara estadual específica para ele dirimir esse problema, que são as VATs. Principalmente nos grandes centros. Nos pequenos centros, você vai na vara civil mesmo. Mas nos grandes centros, você tem as VATs. O indivíduo da área privada, o CLT, por exemplo, ou quem paga o NSS, quem é regido pelo NSS, quem é segurado do NSS. Ele tem as GEFs, são os Juizados Especiais Federais, que também nos grandes centros existem. Então, existem... Quando você é no setor privado, você tem mais respaldo, nesse sentido. O servidor, por exemplo, que tem o mesmo problema do colega que trabalha no privado. Existem julgados do STJ que ele pode procurar uma VAT, por exemplo. Existem julgados do STF que falam que não, que ele tem que ir na vara civil. Então, é muito menos específica. Essa ajuda, esse respaldo, esse contraponto ao servidor, ao funcionário do Estado, ele é menos específico. E essa menor especificidade é ruim. Quanto mais a nossa sociedade evolui, mais específico nós nos tornamos. Isso a gente vê no dia a dia. Por que antigamente o mesmo professor dava aula de tudo, hoje em dia tem um professor para cada matéria? Por que antigamente odontologia, em muitos países, faz parte da medicina, hoje em dia é uma faculdade separada? E tudo isso. Por que surgiu a psicologia, se nós temos a psiquiatria? E etc. Que antigamente não existia. Então, hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que evolui muito rápido e essa evolução rápida e contínua, ela gera essas especificações. Você tem que especificar para auxiliar melhor esse indivíduo. E isso acontece no setor público. A gente vai para onde? A gente vai recorrer para qual juiz? Do setor cível. O mesmo juiz que julga indenização, família, etc. Não é um juiz específico para aquilo como existe na VAT ou na GEF, que dão um respaldo maior para os do setor privado. Bom, como a gente está... Estão me ouvindo? Como a gente está em uma sessão que se chama Diálogos, e Diálogos também envolve debate, eu vou pedir licença aqui aos colegas. Em algumas coisas a gente vai discordar. Ok? Tudo bem? É o seguinte, eu agradeço também à Sandra pela provocação, que eu acho que é muito interessante para a gente começar a direcionar as coisas aqui. Por exemplo, será que o trabalho faz mal à saúde? Ou será que o Estado faz mal à saúde? Sim e não. Tinha um velho sábio alemão que dizia o seguinte, olha, o trabalho é uma coisa tão importante, tão nobre, que é a possibilidade de fazer trabalho é a que nos diferencia dos animais, que nos tirou da natureza, do estado de natureza. O que não significa que trabalho, o nosso trabalho atual, o jeito que a gente se organiza para trabalhar, os produtos do nosso trabalho, as finalidades do nosso trabalho não sejam, de alguma forma, algo que nos faz mal. São as duas coisas. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a ideia de, bom, as coisas podem ser contraditórias, as coisas podem ser ambivalentes, as coisas podem ser entrelaçadas, as coisas podem ser mais complicadas. Então, e sempre sob debate permanente. Trabalho faz mal? Bom, a Hannah Arendt, alguns de vocês conhecem, a fantástica filósofa alemã, eu recomendo que quem puder leia isso, leia sempre sobre essas coisas, ela fazia uma distinção fundamental entre, olhando a questão do trabalho, olhando a questão das tarefas que a gente tem que fazer para a sobrevivência, ela fazia a distinção entre o seguinte, olha, o trabalho é aquilo que constitui, enquanto a nossa expressão humana, o que aproxima o trabalho da arte. E ela dizia o seguinte, olha, o labor, o labor é aquilo que a gente tem, aquele trabalho pesado, aquele trabalho duro, aquilo que a gente tem que manter para a nossa subsistência material, a nossa subsistência enquanto ser vivo, aquilo que a gente está, de certa forma, preso, as condições que nos são dadas, e é uma atividade que você tem que fazer para chegar no dia seguinte, para sobreviver, para garantir a sobrevivência da família, garantir a sobrevivência da espécie. Ok? Então, evidentemente, labor é uma coisa que é absolutamente necessária, absolutamente você tem que fazer, ainda nesse estágio histórico da raça humana, todo mundo tem que trabalhar para viver, todo mundo tem que tirar, de alguma maneira, a gente como sociedade, dos recursos naturais que existem um jeito de a gente sobreviver, um jeito de a gente comer, um jeito de a gente respirar, um jeito de a gente ter água limpa, e assim por diante. Agora, um dos jeitos que a gente inventou, que é o jeito dominante, que é o jeito que dominou, que é o jeito que exterminou as outras formas de organização humanas do planeta, é o Estado, Estado-nação. É bom ou é ruim? Do mesmo jeito. É uma coisa contraditória, é uma coisa que vem da evolução histórica, e assim por diante. Ou, no nosso caso, o Estado brasileiro, o Estado brasileiro que está desenhado na Constituição de 88, é um Estado que busca uma sociedade livre, justa, e igualitária. Por isso que a gente entende, por isso que a gente está nesse programa aqui, por que o Estado tem professor? Por que o Estado tem médico? Por que o Estado tem enfermeiro? Por que o Estado tem policial? Por que o Estado tem um DPME? Por que a gente está sentado aqui? Na verdade, o Estado, entre muitas outras coisas, ele é uma solução bolada para que a gente tente sobreviver como espécie, como sociedade, de um jeito em que aqueles que estão dentro do Estado, no nosso caso, um Estado democrático, um Estado de direitos, que as pessoas consigam usufruir, ou ter direitos, a algumas necessidades básicas, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto sociedades, enquanto família, que a gente tenha uma certa proteção dos imprevistos, dos riscos, das outras pessoas, dos efeitos da natureza, e assim por diante. Esse é o Estado. A gente se organiza para a gente se conseguir viver junto, conseguir viver melhor, conseguir desenvolver as nossas capacidades, inclusive em relação a chegar em uma sociedade em que o labor seja o mínimo necessário, e o trabalho, aquela expressão nossa, individual, das nossas melhores qualidades, o trabalho entendido como isso, isso seja possível. Claro que eu estou falando aqui de uma perspectiva que é teórica, que é utópica, mas que também é sonho, mas que também está inscrita nos projetos atualmente existentes de organizações públicas. Então, o que a gente está fazendo aqui? Olha, a gente está olhando aqui uma questão específica que diz respeito ao seguinte, será que a gente, enquanto esse pessoal que trabalha para o Estado, a gente está adoecendo muito? A gente está adoecendo do quê? Por que a gente adoece disso? Como a gente resolve esse problema? Todas essas questões, acho que passam por aqui, passam pelos governantes, tem uma série de mal entendidos, de mitos, que a gente tenta, o mais cientificamente possível, o mais cuidadosamente possível, agregar dados, agregar informações, e agregar ideias a essa questão. Evidentemente, você olhando os dados aqui, se eu sou um gestor, se eu sou alguém com poder, fala assim, pomba, gente, vamos cuidar da saúde mental dos funcionários públicos, dos servidores do Estado. É isso que está pegando. Dois minutos, cinco minutos de esclarecimento sobre o que é a questão da doença mental, o sujeito vai perceber que é uma questão gravíssima, que é necessária tomar a ação imediata, e que sim, isso está ligado à questão de como a gente se organiza e como é que são executados os trabalhos típicos do Estado. Não tem, os dados estão aqui. Nesse caso, quem olha, diz o seguinte, pomba, o pessoal que trabalha nesse cargo ou naquele cargo, nessa situação ou naquela situação, está ficando doente disso, disso, daquilo. É isso que os dados mostram. Contra os dados, eu não posso brigar muito, nem torcer muito para cá, nem muito para lá. Evidente, tem todo tipo de ocorrência humana, porque o Estado, como qualquer outra organização, é uma organização de gente, de pessoas, as pessoas, elas não são absolutamente, totalmente honestas, elas não são santas, mas elas também não são totalmente diabólicas, elas são vítimas das suas circunstâncias, mas elas também são seres autônomos, e assim por diante, assim como todo mundo que está aqui hoje, e que estará nos assistindo, está nos assistindo nesse momento. Tem ações práticas muito fáceis, por exemplo, eu estou propondo aqui que a gente faça, que vocês façam, eu evidentemente não sou especialista nisso, mas tem que trabalhar a questão da prevenção, das doenças mentais, do risco de doenças mentais dentro do Estado. Tem que fazer uma ação a respeito disso, primeiro para conhecer, primeiro para conhecer, descobrir o que vem sendo feito, de fato, explorar o que acontece nas carreiras semelhantes do setor privado, e assim por diante. Tem uma diferença fundamental, aliás, no parênteses aqui, entre o trabalhador do setor público, o trabalhador do Estado, o servidor público, e o trabalhador privado. O trabalhador privado, se ele adoece, se ele fica com doença mental, se ele é vagabundo, que é até um, de alguma perspectiva, isso é uma espécie de doença, alguma espécie de, um comportamento que não é normal, um comportamento que é nocivo para a pessoa, para os outros, é quase uma doença, o sujeito ser espertinho, ser voltado a uns esquemas, é quase um tipo de doença, é que não está classificado assim. Bom, o que acontece é o seguinte, o Estado, ele arca mais com os problemas de saúde dos seus servidores do que as empresas do setor privado. As empresas do setor privado, elas têm como demitir o cara, afastar o cara, ah, beleza, então, é melhor no setor privado? Não, não é. Porque essas pessoas doentes acabam indo para a Previdência Pública, acabam indo para o Estado novamente. O Estado toma conta dos problemas de saúde de todo o mundo, por diferentes mecanismos. Eu não sei se isso, e não me cabe aqui julgar isso agora, se isso é justo, se é injusto, está certo, não está certo. mas é isso que acaba acontecendo. Então, os trabalhadores, conforme a sua posição, conforme o tipo de profissão, conforme a sua posição, eles têm uma ou outra solução de acordo com os riscos que eles estão correndo. mas, no fim e ao cabo, é dever do Estado pelo menos regular essas relações. Visando o quê? Visando a igualdade das pessoas, visando a promoção da cidadania, visando que todo mundo consiga alcançar, enquanto trabalhador, enquanto trabalhador, e, em benefício da sociedade, expressar no seu trabalho o melhor que ele tem, o melhor que ele tem dentro de si. Eu acho que, assim, a gente pode começar a pensar, pode começar a pensar, e, na verdade, a gente vem pensando isso há muito tempo, tem muita gente que trabalha com isso, muita gente muito séria, muita gente tem dedicado a vida a essa questão, e que tem que ser chamada, tem que ser mobilizada, tem que ser ouvida nesse momento para a gente conseguir propor soluções razoáveis, práticas, dentro do horizonte de possibilidades. Até mesmo no meu trabalho, eu já tive, e eu gostaria de voltar a ter, muito mais condição de conseguir trabalhar esses dados. Por uma questão conjuntural, a fundação que eu trabalhava foi extinta, eu perdi muito dessas possibilidades, o Estado perdeu. Agora, a gente tenta retomar com as condições que a gente tem, com as condições que a gente tem, e sempre é um trabalho com as condições que a gente tem, ruins ou não. O que a gente não pode perder de vista é o seguinte, e, para não me alongar muito, é que, bom, trabalho é necessário para todo mundo, trabalho não é uma coisa que é positiva ou negativa em si, trabalho é uma coisa que você transforma, trabalho é uma coisa que você faz todo dia, trabalha aquela coisa da formiguinha, de cada um, ok? E, o mais possível, da formiguinha ajudando a outra formiguinha. A formiguinha que passa o pé na outra formiguinha, bom, aí é mais complicado. Ok, Sandra? Obrigado, gente. Obrigada, Eduardo. eu só entenderia, não sei se eu vou resumir demais aquilo que eu ouvi, já vou passar para você, já estou passando. Resumir demais, mas eu entendo, entendi o que vocês estão falando. é o seguinte, é preciso que o Estado investigue melhor, faça o estudo aprofundado das condições, dessas doenças, aquelas que aparecem, das condições que a provocam, e, a partir dessas descobertas, fazer uma intervenção que faça com que ele cumpra o seu papel perante a sociedade, quer dizer, o menino que está lá na escola de educação básica, no primeiro semestre, não pode ficar sem aula. É isso? É isso. Está bom. Então, vamos lá. Meu nome é Hélio, eu sou do doutor Francisco Ribeirar antes em Itu. Bom, respondendo, só fazendo um comentário antes, eu acho assim, eu penso assim, trabalhar no Estado ou ser funcionário público é ruim ou adoece? Não, é bom. Porém, a precarização de recursos humanos juntamente com a desvalorização faz com que se torne doenças do trabalho. Por exemplo, eu sou professor e também sou da enfermagem. Eu tenho que trabalhar de professor e também tenho que trabalhar na enfermagem para eu ter um salário digno. Se eu trabalhar só como professor, eu vou ter que trabalhar em três períodos para eu ter um salário digno. Porque um professor no Estado hoje ganha R$ 1.200. Eu sou casado, eu tenho três filhos, eu tenho que trabalhar em três períodos para eu ganhar um salário de R$ 3.000. Você entendeu? Eu sou auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, ou enfermeiro. Eu tenho que trabalhar em dois hospitais ou três hospitais para eu ter um salário digno. Aonde eu trabalho numa escola com 40 alunos no período da manhã, 40 alunos no período da tarde e 40 alunos no período da noite. Imagine o meu psiquiátrico, o meu psicológico, como é que vai ficar. Eu não vou entrar em depressão, doutor? Eu não vou ter uma doença de ler do material precário que eu trabalho dentro da escola com giz. Eu não tenho lousa digital. Eu sou obrigado a ficar nessa posição. No outro dia, eu vou para o hospital. Aí, eu tenho que trabalhar numa clínica com 30 pacientes, com patologias diferentes. Eu não sei o que eu estou cuidando. Aí, eu tenho que cuidar de 30 pacientes, eu e mais um colega. Como que eu não vou ficar doente? Eu tenho um colega enfermeira que trabalhava na iniciativa privada e hoje também trabalhava no público. Ela aposentou na iniciativa privada por doença ocupacional há 10 anos. Ela está há 10 anos sem voltar a trabalhar no Estado e o Estado não a aposenta. O DPME não aposenta ela. Como que essa minha colega vai voltar a trabalhar? ela volta a trabalhar, ela perde a aposentadoria lá e não pode retornar ao trabalho. Então, doutor, eu faço essa pergunta para o senhor. Como que uma pessoa não vai ficar doente? Como que o DPME me nega uma licença se eu trabalho em três períodos, se eu trabalho em dois hospitais, se eu corro o risco de ter uma patologia na qual eu não estou preparado psicologicamente? Hélio, assim, eu vou primeiro responder para você do risco, é mais fácil, tá? Teoricamente, um dos critérios de inaptidão é você colocar o indivíduo a trabalhar sobre risco. Então, se nós definirmos que a sala de aula é um risco, não entra mais nenhum professor em sala de aula. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, se nós definirmos que a sala de aula da escola X é estressante, aqueles alunos têm que ficar sem professor, porque eu não posso dar aptidão para ele, porque aquele trabalho é de risco. E isso é um dos critérios de aptidão ou inaptidão que o DPME avalia. Porém, frente a esse problema, nós, em regra, avaliamos uma doença prévia e, caso essa doença prévia tenha, com a exposição ao trabalho, um risco de agravamento, a gente considera o indivíduo inapto. Porém, tem esse problema que eu comentei com você, até porque, se o indivíduo tem uma resiliência maior ao estresse ou menor, ele vai adoecer ou não. Então, depende também de indivíduo para indivíduo. em relação ao risco, é isso que eu tinha para comentar com você, que é uma coisa muito complicada de a gente analisar. Teoricamente, aquilo que eu falei previamente, o indivíduo está sob risco, a empresa, que no caso seria o Estado, deveria cessar esse risco ou pagar um adicional de periculosidade ou insalubridade que a gente eventualmente recebe esse adicional devido ao risco. Se nós não temos risco no nosso trabalho, a gente não recebe insalubridade e, se não temos perigo pela legislação do nosso trabalho, nós não recebemos periculosidade. Então, essa é uma forma de indenizar o trabalhador se ele trabalha sob um risco, é o adicional de insalubridade. Mas, teoricamente, na utopia, no romantismo, seria cessar esse risco que deveria ser feito. Agora, em relação ao que você comentou sobre a licença em um órgão e a negativa de outro órgão, sabemos que a maioria, se não todos, tem esse duplo vínculo, dupla jornada de trabalho em iniciativas privadas e públicas ou até, como o senhor disse, três, duas na pública, de professores, por exemplo, principalmente, que nós temos. Quando o vínculo é com uma organização só, a gente não gera aquele problema de estar afastado em um e não estar afastado em outro. não consigo te responder o porquê que um colega esteja afastado no NSS e não esteja afastado no DPME. O que eu teria para te falar é o seguinte, não necessariamente o órgão que está afastando o indivíduo é o que está correto. do mesmo modo como não necessariamente o órgão que não afastou está correto. Os critérios de incapacidade e inaptidão, mas nesse momento de incapacidade voltada para a aposentadoria, que o senhor comentou, eles são diferentes na iniciativa pública e na iniciativa privada. Então, talvez por isso, ele esteja aposentado como auxiliar de enfermagem no NSS e não esteja aposentado como auxiliar de enfermagem no Estado. A classificação de aposentadoria no NSS é uma incapacidade total, permanente ou miniprofissional. A classificação de aposentadoria no Estado é uma incapacidade total e permanente, ponto. Uniprofissional, porque eu não posso te desviar de atividade, de função, desculpa, não de atividade. Não posso desviar o indivíduo de função. Então, se naquele hospital ou naquele local de trabalho do indivíduo, ele tem uma capacidade laborativa residual para ser readaptado, por exemplo, eu posso ter essa diferença entre afastar em um lugar e não afastar em outro, ou estar afastado em um lugar e readaptado em outro, etc. Mas o principal foco que eu gostaria que vocês percebessem é isso. Quem será que está errado, Hélio? Quem aposentou ou quem não aposentou? Isso é uma discussão que nós nunca vamos chegar a uma conclusão. Nunca. Até porque nós não sabemos que isso varia, não que nós não sabemos, isso varia de caso para caso. tem casos que eu concordo com o senhor que nós estamos errados de não aposentar o indivíduo por N motivos. Como eu comentei com vocês, a readaptação deveria ser reavaliada em dois anos. Quantos colegas nós temos para avaliar a readaptação? Doze, dez, no máximo. No máximo. Quantos servidores readaptados nós temos? 25 mil? Só na educação. É só na educação, ou no total? Só na educação. Só na educação. Então, fica um pouco difícil isso. Então, muitas vezes, o indivíduo está readaptado no Estado e aposentado no INSS porque nós não temos braço para pegar esse cara e falar assim, vem aqui que a gente precisa reavaliar você. Outro dia, eu avaliei um servidor, não vou comentar a função dele, porque, mas, avaliei um servidor que está afastado desde 1989 como eu disse a vocês, as licenças não são mais feitas no DPMS, são feitas fora. E outra coisa que, então, muitas vezes a gente não tem esse acesso tão fácil. Outra coisa que influencia, eu estou dizendo aqui para você, fatores que influenciam nisso que você comentou, não estou julgando quem está certo ou quem está errado, longe de mim, mas, outro fator que influencia nisso é o próprio colega, como eu disse aqui antes. O servidor público sabe que, se ele for aposentado por doença, sem ingressar no rol de doenças graves da lei federal que eu comentei, ele vai ter descontos no salário dele. O servidor público sabe que, se ele for readaptado, muitas vezes, ele vai deixar de receber uma insalubridade, por exemplo, que é metade do salário dele. ele vai deixar de receber alguma coisa que ele ganha e isso chega na esfera assistencial. O médico dele sabe disso e não pede a aposentadoria dele. Mantém ele afastado desde 1989. Nenhum momento chegou um atestado desse indivíduo que eu falei para você que está afastado por F33, depressão recorrente. Foi difícil de eu achar um humor deprimido dele. Só para te dar uma ideia desse caso. Só atestados do médico assistente pedindo afastamento por 90 dias para o prognóstico reservado. Prognóstico reservado até quando? Quando o senhor, colega, vai aposentar esse indivíduo. Só que se eu, eu entendo ele também, porque se eu sou o psiquiatra desse indivíduo e eu falo para ele, vou te dar uma cartinha para você se aposentar, na próxima consulta ele vai com o doutor Ivan, não vem mais comigo. porque ele não quer ser aposentado no setor público, principalmente, que eu estou comentando aqui, eu não trabalho no NSS, não sei das especificidades daquele órgão, mas estou dizendo o que acontece na nossa prática. Terça-feira, marquei uma perícia comigo, de uma servidora afastada desde 2011. falei para ela que eu ia readaptar ela, só faltou ela virar a mesa em cima de mim, porque ela não queria ser readaptada porque ela ia perder salário, mas ela conseguia, ela não conseguia mais fazer a atividade habitual dela, concordo com ela e eu falei para ela que eu achava que ela não conseguia mais, mas ela consegue passar uma planilha no computador, fazer uma coisa administrativa sem aquele risco que ela estava exposta, mas ela não queria porque ela ia perder salário e eu readaptei ela, porque a determinação da perícia não depende da vontade do periciando, por isso que nós na perícia não temos relação médico-paciente, a determinação da perícia é unicamente frente à incapacidade que o perito determina ali. Sabe quando que essa pessoa que eu vou monitorá-la justamente para comprovar isso que eu estou te falando teoricamente e empiricamente? Sabe quando que essa professora vai voltar que essa pessoa vai voltar para as atividades dela de readaptado que eu readaptei ela? Não vai voltar. Daqui dois anos talvez a gente converse, Helio, pode ligar lá no departamento, preste para chamar o Leandro, eu te falo, provavelmente ela não vai voltar porque ela não quer, não porque ela não consegue, porque ela não quer, porque ela vai perder um salário ou por motivos dela, pessoais, que ela não quer. aí muitas vezes, por exemplo, no caso de aposentadoria ou INSS, conheço colegas que trabalham no INSS, muitas vezes o que acontece? A maioria dos indivíduos que tem o benefício 91 concedido que são os afastamentos por acidente de trabalho e a maioria dos indivíduos que existe essa discrepância entre determinações de INSS com DPME, veja que eu estou focando aqui no que? Na maioria. Existem exceções, existem minorias aí. A maioria conseguiu essa aposentadoria em um órgão ou a concessão de benefício acidente de trabalho que é mais benéfico ao trabalhador porque ele não perde um monte de coisas que ele perderia caso não fosse enquadrado dessa maneira, ele conseguiu na justiça e não no INSS. Isso existe muito. Fiz ontem uma perícia no IMESC assim. Perguntei para o indivíduo, sempre pergunto e sempre a resposta e sempre não. 90% dos casos a resposta é a mesma. Você recebeu o B91 ou a aposentadoria por acidente de trabalho aonde? No INSS ou na justiça? Eu já sei que a resposta vai ser na justiça. Então, muitas vezes existe essa discrepância por causa disso. Como eu falei previamente aqui, é muito mais fácil você buscar os seus direitos na iniciativa privada ou na iniciativa pública? Você tem órgãos mais específicos na iniciativa privada, judiciais, do que na iniciativa pública. Então, você gera essas discrepâncias. Só completando, no INSS, a aposentadoria pode ser revista a partir de dois anos, cinco anos. o INSS pode convocar o funcionário que ele aposentou e fazer uma nova perícia e cortar a aposentadoria, que no Estado não pode. A gente aposentou, é definitivo. Tem essa diferença também na aposentadoria no INSS e no Estado. Só para lembrar, para esclarecer melhor. Bom dia. Meu nome é Ivair. Eu trabalho no Centro de Vitina Sanitária, no Departamento de Saúde do Trabalhador. E os dados com que eu trabalho lá na Secretaria de Saúde são os dados do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agrão. A primeira coisa que eu queria dizer é que muitos dos dados que eu tenho lá confirmam os dados que você apresentou aí. É claro que eu, particularmente, gostaria de perguntar muitas coisas que nós temos dúvidas. Mas o meu banco de dados, que é um banco nacional, ele é muito menor do que o seu, porque nem todas as notificações são feitas. Há uma subnotificação muito grande. E quando se apresentou os dados, eu e meu colega aqui ficamos impressionados e falamos assim, não, queremos conversar contigo para trocar nossas tabelas e tal, e nossos gráficos e tal. Uma coisa que a gente aprende logo na vigilância sanitária, e é o nosso BAP, que é o seguinte, o trabalho adoece. É a primeira coisa que a gente aprende, o trabalho adoece. E tem observado nos nossos gráficos lá, que a questão dos transtornos mentais tem crescido ano a ano. E o nosso banco, ele pega todos os trabalhadores. Então, pega desde o setor privado como também como setor público. No setor privado, a gente tem percebido que alguns segmentos são mais suscetíveis. basicamente os bancários, os professores, e o pessoal de telemarketing, por exemplo, são os três grandes grupos que apresentam esses dados. Então, quando você apresentou os dados, confirme e tal. Eu tinha muitas dúvidas, por exemplo, nós encontramos dentro do nosso banco, as mulheres são mais, são as que mais apresentam notificações. E as respostas que a gente tem para isso nem sempre são satisfatórias. Então, precisava saber se no seu banco de dados também se as mulheres são as que mais apresentam esse problema e tal. E a outra questão que a gente também discute muito na saúde, um problema complexo como esse, e eu acho que o depoimento do professor, ele disse tudo, ou seja, quem é, acho que dificilmente nessa sala não tem alguém que tenha um parente, que tenha um irmão, que tenha um amigo que não seja professor. E a realidade que nós temos aqui em São Paulo é uma realidade dura, ou seja, além da precarização, tem a questão da violência. E quando você conversa com os professores, o relato, e estou falando de pessoas próximas, filho, irmão, primo, que é professor, são relatos muito duros. E quando nós conversamos com o Justiça do Trabalho, o Ministério Público, que é nosso parceiro, eles também relatam que há um crescimento nos territórios mentais e tal. A questão que eu fiquei muito curioso é que vocês têm uma linha de raciocínio que, para mim, é novidade. Eu estou tentando acompanhar como é que vocês raciocinam na área da perícia, como é que vocês entendem esse problema. A gente vê isso como um problema que tem que ser enfrentado. Agora, para ser enfrentado, você precisa reconhecer que esse é um problema, transtornos mentais, junto a uma categoria de professores, é um problema. Então, não é porque o indivíduo está mentindo, os dados, os depoimentos, os dados da OMS, todo mundo indica que é um problema. Ou seja, e um problema é que você não resolve sozinho, não basta só o setor de recursos humanos ser chamado. É preciso conversar com a categoria, conversar com os sindicatos, conversar com outros segmentos, chamar a Fundacente para conversar, para poder equacionar uma resposta, pelo menos minimamente, possível em relação a isso. quando vocês falam, eu estou muito curioso, vocês colocam isso no plano do risco. A gente coloca como um problema moderno, que a literatura está fartamente documentada e que precisa de uma equação coletiva. Eu acho fantástico ter gente aqui de outro segmento para poder trabalhar. Mas eu, por exemplo, já saio aqui com a missão de sentar com você para trocar nossos bancos de dados. Porque para a gente interessa equacionar esse problema e o seu banco de dados é muito maior do que o meu e a gente pode ajudar nesse sentido. Mas eu gostaria também do departamento de vocês, não essa postura defensiva, de que estamos querendo extrair o máximo da perícia, que vocês sejam mais solidários, mas um problema muito concreto. Nós temos um problema, é um problema que temos que trabalhar em conjunto. Nós, da saúde, temos clareza disso. e ele nem põe em questão essa hipótese de estar mentindo. Isso para nós é bobagem, nós queremos saber que é um problema. E quando ele relata ali, eu relato de milhões, de bilhares de pessoas aqui em São Paulo. Ou seja, o professor fala o que ele está falando. Ignorar, não ouvir o que ele está falando é um erro. Ou seja, temos que ouvir. Temos que ouvir e trabalhar junto com diferentes e entender que não é um problema linear. Faz um negocinho aqui e resolve lá. É um problema complexo que exige a ação conjunto. É isso. Obrigado. Ivaí, sua pergunta é ótima. E que, completando-a, o Edu está à disposição, acabando aqui, pode entrar em contato. Para nós, termos os seus dados, também vai ser de bom uso. E, pegando a sua pergunta, é o seguinte, que nem eu tinha falado, o departamento, que nem o Leandro falou, faz uma medicina normativa. Então, ele não está lá para, infelizmente, não é a nossa função como departamento, de cuidar, de dar assistência ao funcionário que chega lá. Nós trabalhamos com dados, que nem eu falei aqui, que eu levantei. Tem muitos funcionários que chegam lá e não trazem os dados necessários para a gente poder ajudá-lo, para ter uma boa perícia, na qual ele vai ter um bom resultado. Então, o que eu já falei, a gente quer que o RH, a ideia nossa aqui, é juntar com o pessoal do RH e fazer um protocolo para que fique tudo comentado, para que o funcionário fique orientado e o RH tenha o respaldo que orientou para não ficar como um vilão nessa história. o que nós precisamos e o que nós queremos. Como o Leandro falou, nós não temos, temos mais de 20 mil funcionários readaptados só no setor da educação que está aguardando para a gente poder chamar e nós temos 10 médicos para atender mais de 20 mil funcionários num setor que é de readaptação. em reunião com o secretário eu virei para ele e ele falou o que você precisa para resolver o problema do ser readaptado. Eu falei, precisamos no mínimo 70 médicos. Sabe quanto eu vou receber esse ano? Nenhum. Nada. Tem cinco médicos que pediram que entraram no concurso e que foram embora. Tem mais uns sete médicos que estão aposentando. Eu estou querendo ver se eles pelo menos repõem. Então, a gente estava com déficit de 10, temos com 10, desses 10, deve-se um ou dois já devem estar indo embora também, que está no meio desses 12 que eu lhe falei. O que nós precisamos? O que nós temos que fazer é juntar, sim, a força, o pessoal da vigilância, da sanitária, da saúde, dos RH, e a gente trabalhar em conjunto, trazer esses fatores de risco para os governantes, para ele chegar e trabalhar. E falar assim, em relação ao professor, é estressante? O que a gente pode fazer? 40 alunos é muito? Diminui para 20? Na minha época, eu estudava, não tinha 40 alunos, eram 20, 30, no máximo, em uma sala de aula. E o professor tinha respeito, porque ele tinha autoridade, porque se ele podia chegar lá e falar assim, o senhor não vai passar de ano se você não estudar. Agora, o professor fala isso, o que acontece? o aluno rir na cara dele, ele ameaça, ele vira para o professor e fala assim, para com isso. Já teve uma professora que eu atendi, ela virou para mim e falou, doutor, estava na sala de aula lá e pedi para o Joãozinho para ele deixar eu dar aula, porque estava... Ele virou para ela e disse, a professora, não preciso não, ela falou assim, mas você precisa estudar pelo menos para ser alguém na vida. O Joãozinho virou para ela e falou assim, não, você precisa saber fazer conta e assinar o meu nome para ninguém me passar a perna, porque eu vou assumir o serviço do meu pai. Ela falou, é, eu vou ganhar muito mais do que a senhora. O que é? O meu pai é traficante, é dono do ponto ali. e eu só preciso saber fazer a conta disso, porque não preciso mais nada. Ela virou, pediu, então, faz favor, deixa eu dar aula para os seus amiguinhos, para eles poderem, se alguém, ter dinheiro e comprar e gastar no seu ponto, está bom? Era, teve senso de espírito e resolveu. O Joãozinho falou, legal, é bom, os caras têm que trabalhar e aprender para gastar comigo. Então, como é que faz isso? Isso é a questão mais complexa. O que é que a gente pode fazer por isso? A gente não pode ficar reclamando, ah, está ruim, ah, o departamento não dá licença, ah, a escola é horrível, ah, tem muita doença. Não, a gente tem que pegar, juntar os seus dados, nossos dados, tudo que o RH puder trazer e a gente sentar junto e fazer um protocolo, fazer um, sei lá o quê, como queiram chamar aí, e mostrar lá para os governantes, olha, a gente tem que mudar, para mudar, vai ter gasto, mas, olha, dos 20 mil que estão lá, se você colocar 10 mil voltando a trabalhar em sala de aula, com condições, por exemplo, só em, tem 9 mil professores com problema vocal, só que, dá para, se a gente reabilitar esses 9 mil, eles voltarem a trabalhar, dá condições, ter um microfone como esse para ele dar aula, sai muito mais barato, sai muito mais barato, mas é isso que a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar onde? Onde é que te causa problema? É no teu bolso, ou é indiretamente na sua família, se você tem algum problema de família lá, está doente, está, precisa levar no médico, precisa comprar um remédio, no fim, o que é? Precisa de dinheiro, é só quando mexe no bolso das pessoas, é que eles vão ver que tem que mexer nas coisas, porque agora não precisa, agora você, até ontem você tinha o Debrecht, a OAS, que te pagava, tinha dinheiro, agora não tem mais, a eleição para prefeito de 2016, não pode ter o famoso Caixa 2, tem um vereador que falou, está difícil, teve que, nem distribuir santinho, então o negócio é isso, a gente tem que criar condições juntos para mostrar a solução, não é ficar reclamando, é trazer solução. Eu acho que vocês deram uma ótima ideia, além dessa conexão aqui direta, da saúde com o Eduardo e a troca de informações, eu acho que vocês podem ser porta-vozes da diretora do departamento para pensar nessa aproximação com a área de recursos humanos, pensando nessa ideia do protocolo, enfim, que leve a um aprofundamento de estudos, análises dessa questão e propostas para o Estado mesmo, porque as condições de trabalho são adversas. Acho que, de qualquer forma, a iniciativa podia ser do departamento, pensando quem coloca a bola em campo, acho que podia ser do departamento, porque, não, eu digo porque é o departamento que recebe essa enxurrada de pedidos de perícia, e, do outro lado, nós temos as secretarias, autarquias, órgãos de RH, muitos e dispersos, então, pensando na facilidade de colocar a bola em campo, talvez isso devesse partir, seria mais interessante que partisse do departamento. Bom dia para todos, Murilo, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Só queria colocar, na verdade, colocar mais algumas questões do que as provocações e do que a pergunta em si. A primeira questão que foi comentada sobre a laboroterapia, acho que é importante, sim, mas o risco, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Eu acho que nem sempre a laboroterapia vai resolver, depende muito do caso, depende muito da situação, do problema. Senão a gente cai no risco de cair naquela velha armadilha antiga de o cara é vagabundo, ele está reclamando porque ele não tem serviço, dá serviço que ele cala a boca, põe chefe em cima dele que ele cala a boca, mente desocupada, oficina do diabo, aquela coisa toda. Então, tomar cuidado para não cair nessa armadilha de generalizar. Também a gente levar em conta a questão mesmo, até do ponto de vista psíquico, de toda aquela linha de adoecimento no trabalho, de psicodinâmica no trabalho, do Christophe de Jus, e toda aquela questão que a gente sabe que existe. Não dá para a gente também dourar a pílula, falar que o trabalho é sempre bom. Não, o trabalho em si, às vezes, adoece, dependendo da condição, da situação, a gente tem que levar isso em conta. E existem diferenças, como já foi comentado, entre o setor público e o privado. Algumas áreas não, mas algumas sim. Uma das questões é, mesmo a questão da estabilidade, a outra questão. O trabalho, que é rígido do ponto de vista legal, ele acaba inibindo criatividade. E criatividade é uma forma de autoexpressão e uma forma que gera saúde no trabalho. A pessoa, quando sente tolida da sua autonomia, da sua criatividade, ela adoece. Então, é uma característica do setor público isso. É um desafio para a gente como lidar com inovação, criatividade, num ambiente que é regido por leis, que é muito rígido. Preparo de lideranças. É muito importante, também. A gente sabe que a gente tem muitas chefias que não tiveram preparo para ser chefe. Aí é um problema de gestão de carreira mesmo, de meritocracia, de gestão de desempenho. Tem muito chefe que entende tecnicamente do assunto, mas não sabe lidar com gente, não sabe lidar com equipe. Foi aquele famoso chefe, na falta de tu, vai tu mesmo. Alguém tem que liderar isso aqui, não tem ninguém com perfil, vai você. Você conhece o serviço, mas você não sabe lidar com gente. E não é só RH que lida com gente, principalmente os chefes, que têm que lidar com suas equipes. E acontece transtorno de todo tipo. assédio moral. A gente vai ter o chefe que oprime o funcionário, funcionário que boicota o chefe também, funcionário que sacaneia o outro colega de trabalho também, é horizontal, é vertical, toda aquela questão. A gente sabe que acontece de todos os lados. Acho que é importante também, além dos RHs, envolver também o Iansp e o Prevenir. Quando a gente fala de questão de qualidade de vida, de prevenção, reativar o Prevenir. A gente vê aí, por questão de crise, não só no setor privado, no setor público também, esses cortes que a gente está tendo que ter, falta médico, falta gente, falta pessoal, tanto na área fim como na área meio. A gente está faltando gente para trabalho, a maioria das áreas está faltando gente, a gente sabe que alguma sobra, está faltando um remanejamento interno também, mas a maioria das áreas realmente está com falta de pessoal, não está tendo reposição, o pessoal aposentando. Se você for ver a expectativa de aposentadorias, muita gente vai se aposentar nos próximos anos e a gente não vai ter reposição. Então, a gente pensar também, acho que critérios, quais são os critérios que o Estado tem usado para cortar gastos? Será que está cortando no lugar certo? Será que está cortando nas áreas certas ou nas áreas erradas? Pega o exemplo, por exemplo, da questão das fundações que foram recentemente extintas. Você extinguiu as fundações, metade do corpo delas é estável, o Estado ainda mantém esse pessoal com o dinheiro do tesouro e as fundações, na verdade, se mantinham com projetos próprios. Então, ele passou a gastar mais ao invés de economizar. Então, a gente tem cortes, às vezes, em áreas erradas. Então, a gente tem que repensar essa questão de, ok, nós temos que ter superávit para pagar em dia os servidores, isso é fundamental para não entrar em uma crise que nem no Rio de Janeiro, mas pensar em que áreas cortar. A gente está cortando em áreas erradas. A gente tem que haver uma priorização, não só de RH, mas, em geral, no Estado, da questão dos cortes. O Prevenir, por exemplo, há alguns anos, quem é mais antigo aqui do Estado sabe, tinha os ambulatórios, principalmente nas secretarias menores. Hoje, as secretarias menores estão totalmente desprovidas. As maiores ainda conseguem se virar minimamente e se organizar, mas secretarias menores. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um ambulatório lá que está abandonado. A gente tinha um médico do Prevenir, um médico do trabalho em cada ambulatório. E tinha psicólogo, às vezes, também, e, às vezes, até enfermeiro também do trabalho, que o Prevenir colocava lá. Cortou tudo, transferiu de volta para o Jansp, porque o Jansp estava com pouca gente. Então, assim, você corta nos lugares errados, não podia, você tem que ter uma assistência no local. Isso faz falta. A gente falta uma equipe para ajudar a orientar, para ajudar nessas questões, tanto de readaptação como uma escuta, porque a pessoa, às vezes, quer só desabafar, uma conversa já resolve, enfim. E eu lembro muito de um texto que eu li recentemente, só para terminar já, um texto que eu li recentemente sobre um relato de um prisioneiro de um campo de concentração. E uma coisa que ele fala é que a minha experiência no campo de concentração me mostrou que o ser humano consegue se adaptar a qualquer situação. Qualquer situação, ele se adapta, ele acha uma zona de conforto, ele se acomoda. A gente sabe que quem está trabalhando, está trabalhando porque precisa, trabalhando porque quer, porque gosta do que faz, mas, muitas vezes, a gente realmente não tem escolha. Eu estou em uma área ruim, estou com um chefe ruim, mas eu tenho que pagar as contas. A pessoa vai se adaptando. E, nessa adaptação, você cria um mecanismo de defesa psicológico e você vai sofrendo e você vai adoecendo por dentro, porque você precisa estar lá. Então, assim, essa pessoa do campo de concentração, ele fala, a pessoa se adapta a todas as condições, mas a que custo? Sempre tem um custo envolvido nisso. Então, acho que a gente tem que levar isso em conta também, a questão do assédio, como a gente já falou, meritocracia, reconhecimento. E as questões da sobrecarga de trabalho. Acho que isso é gritante na maioria das áreas. Você tem a pessoa que sobrecarrega, a gente sabe que tem muita gente também encostada, fato, a estabilidade, às vezes, funciona do lado errado e a pessoa acaba se acomodando, acaba ficando encostada no canto. E uma área que tem dez pessoas, tem duas que carregam o piano por dez. Você fala, a tua área tem dez pessoas, mas que trabalham mesmo, são só duas. Aí falta o quê? Falta a gestão, falta preparar o líder para poder conversar com essa equipe, entender a motivação, trabalhar quais são as motivações desse pessoal. Se o cara não gosta dessa área, vamos mudar de área, vamos trabalhar, vamos ver isso. Então, acho que você está faltando para a gente um pouco, resumindo, acho que é uma visão mais sistêmica, envolver, prevenir, envolver DPME, envolver as áreas de RH, porque a maioria das áreas de RH, das secretarias menores, principalmente, só tem estrutura para trabalhar DP, male, male DP, a parte de folha, cadastro, frequência, não consegue pensar em qualidade de vida, não consegue pensar em saúde e tudo mais. Então, acho que a gente tem que atuar junto. Como a gente estava falando de trabalhar as escolas de governo, de fazer a rede, trabalhar as escolas juntos, a gente tem que também montar, reforçar de novo essa rede de qualidade de vida para trabalhar tanto na prevenção como também no controle e tudo mais. Então, são só essas provocações para a gente parar de pensar na caixinha, fechado, compartimentalizado. Só o DPME, só o RH, só o prevenir, só a minha secretaria. Começar a pensar mais articulado, unir força. não acho que é mais nessa linha. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite e a oportunidade. Meu nome é Paulo Gil, eu trabalho na Universidade de São Paulo, na Agência USP de Inovação. Não tenho nada com o DRH, sou uma das vítimas, faço parte dessa estatística, surtei em 2008, numa forte depressão. Aqui há um depoimento e quero plantar uma semente. Primeiro, quero que vocês façam um exercício. desliguem seus cérebros e reiniciem. As minhas falas normalmente são antipáticas, todas as pessoas dizem que eu sou melhor que todos. Não, sou igual a vocês, vou apodercer as sete palmas debaixo da terra. Gostaria de parabenizar a todos, em especial os colegas que compartilharam suas experiências riquíssimas, em especial o colega ali, não sei se o senhor é professor, doutor, enfim, porque nós temos que pensar fora da caixinha. Então, para pensar fora da caixinha, vamos fazer mais um exercício. Que ano que o homem foi na Lua, se é que é verdade? 1970. Então, esquece. Vagabundo, funcionário e RH. Deletem isso. A professora, hoje, ela tem que saber que o Joãozinho está certo, exceto com a atividade ilícita do pai dele. Mas eu sou pai e avô, adotei um garoto, ele chegou agora e tem quatro anos. Eu não quero que ele estude. Eu vou ensinar ele a ganhar dinheiro. Porque o meu pai, da geração antiga, fez ele estudar. E o meu sonho era ser motorista de ônibus. E hoje, talvez, eu teria uma grande empresa. Porque na minha veia, corre óleo diesel. Está certo? Então, se a professora, hoje, não tem estômago para aguentar a realidade e positivismo do Joãozinho, se demita, vá fazer qualquer outra função. Ponto. Outra coisa. Eu vou até escrever um livro. Eu tenho 11 anos de iniciativa privada e 27 de CLT. Minha teoria é fez 40, aposenta. Eu já era para estar 17 anos na chácara. Por que não estou? Porque o INSS tirou o pé na cova. Porque meu sonho sempre foi aposentar com 48 anos. Por quê? Porque a professora tem que aposentar, ela está com a mentalidade retrógrada. Outro dia, eu li um artigo muito interessante. O Joãozinho, ele chega na escola depois de tantas horas de ter assistido TV a cabo, Cidade Alerta, Jornal Nacional, novela da sétima, cenas de sexo explícito e bang, bang, violência, zap, zap, tablet e outros quesitos mais. Vem a professora, tchecotinha. Bom dia, meninos. Apresento para vocês caminhos suave. Gente, desde o meu tempo, eu já era, nunca fui um bom aluno, sempre fui da turma do fundão. Pena que não tinha lugar lá. Entendeu? É isso aí, é outra realidade. O professor que está pensando que o Joãozinho está errado, amigo, aposenta ele, doutor. Por favor. É uma caridade que o senhor faz. Porque ele está fazendo mal para os meninos. Os meninos não dialogam com esse tipo de professor. Por isso que o professor surta. Porque o professor está em 1940. Como diziam meus tios, marracachouco, linguiça, o tempo dos agaia. Acho que tem gente aqui que lembra disso. Entendeu? Então, é a seguinte, a realidade nossa é diferente. Fez 40, aposenta. Mas, infelizmente, o que o governante faz? Que é deixar o cara com 75 anos. Vocês já pensaram o funcionário público com 75 anos carimbando? A Folha 20? Gente, a gente é no Zap. Mas, infelizmente, qual é o foco? A gente vê pelos gráficos. É depressão? É doença mental? Por quê? Porque o Estado deixa o funcionário doente. A iniciativa privada, não. Sabem por quê? Os senhores que são doutores aí. Por favor, me respondam. Por quê? Exatamente. Parabéns, doutor. A demissão é o melhor remédio. Por isso que o funcionário público fica doente. Porque ele não rompe o cordão umbilical. Está certo? Aí fica nessa lenga-lenga aí. Vai no perito, mata o perito, ameaça o perito. Ah, mas o funcionário público é vagabundo. Eu, quando entrei no Estado, em 1990, realmente pensei que todo funcionário público é vagabundo. Não é. O sistema deixa ele vagabundo. Eu entrei a 200 km por hora. Sabe quanto eu rodo hoje? Vintinho. Isso se eu não for punido porque está sendo gravado aqui e tomar um grande processo administrativo. Está certo? Então, eu acho que é isso aí, gente. O meu recado é esse. Fez 40, aposenta, independente se está na iniciativa privada ou na pública. Vou escrever meu livro, que é, o título vai ser mais ou menos assim, O Peixe que Viveu no Aquário durante 49 anos. O surto, para mim, foi benéfico, porque eu consegui acordar. E essa problemática que os senhores vivem aí, os senhores também devem ter uma forte depressão. porque isso aí, isso aí é caudaloso, isso é um ranço. O ranço está aqui, nesse salão. Esse ranço, carimba o DRH, vai na Folha 20, vai funcionar. Outro dia, eu tenho um processo meu que está no DRH. Cadê o fulano? Está de férias. Fulano, você não tem o dever. E eu? E o Adren? Não vivemos numa democracia, somente na Folha da Constituição. Nós vivemos na ditadura. Eu sei isso por quê? Eu fiz técnico em química, tomei dois paus na escola porque eu ia ser cobrador de lotação, depois eu fiz química industrial, como eu entrei no serviço público e tenho meu choque anafilático, e a gente fala bom dia pelo processo, eu fui fazer direito. Aí, em 2008, eu surtei. Agora, eu aprendi. Por que nós estamos assim? Porque nós vivemos, o Estado vive na ditadura. Enquanto a gente tem uma comissão que pensa em aumentar a idade da aposentadoria e não diminuir, eu não vou aposentar por quê? Eu já tenho tempo, eu já tenho tempo. Não vou porque agora eu tenho garoto. Eu já tinha comprado meu micro-ônibus, ia fazer fretado. Turismo para as vainhas da terceira idade que não suja o ônibus. Já me falaram isso, entendeu? E nem vai pichar, conforme o aluno da escola pública picha o busão na madrugada. Então, esse é o meu recado. Doutor, aposenta aquela professora. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Maria dos Remédios e eu sou bibliotecária. Eu trabalho na Universidade da USP. Eu sou na USP. E sou bibliotecária e terapeuta holística. E eu estou elaborando uma palestra para dar na CIPA, lá na Faculdade de Direito da USP, que se chama Saúde Emocional do Trabalhador. Saúde Emocional do Trabalhador. E eu vim aqui coletar alguns dados para colocar nessa palestra. Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui, exatamente. Eu não sei quais são as propostas que vocês têm. Eu não sei se vocês vão trazer para a gente aqui qual é a proposta efetivamente. Porque até agora, o que a gente está vendo, o que eu estou percebendo, são levantamentos de dados, de questões, de problemas. Eu tenho uma solução que vai fora da caixinha. Um programa, um protocolo, que eu estou vendo que está indo para fora do Brasil, que está indo para a Alemanha, que está indo para a Inglaterra, que está indo para o Canadá. E nasceu aqui no Brasil, a partir de um grupo de terapeutas, que trabalha na elevação do nível de consciência emocional e mental das pessoas. E a gente entende, por estudos de psiquiátricas, psiquiatras, que, por estudos mórficos, através de um biólogo inglês, o Rupert, que, quando existe a elevação de um certo número, a elevação de consciência, um certo número de um grupo, não precisa ir do planeta inteiro. Um certo número é suficiente para levantar os demais. Eu estou falando uma coisa muito ampla aqui, de forma muito simples e sucinta, porque eu não elaborei essa fala aqui. é fato que o meu grupo e um grupo de pessoas que têm essa ousadia de elevar o nível de consciência planetária, porque, hoje, a população está vibrando em um nível de consciência muito baixo, de tristeza, de medo, de vergonha. E a gente usa uma técnica específica para trabalhar esses níveis de consciência. Já existem trabalhos aqui no Brasil, em empresas que estão no privado, que nós queremos levar para a saúde pública. Nós temos um Instituto Brasileiro de Terapia do Campo do Pensamento, que é uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos por um psicólogo, que trabalha com isso. Então, assim, eu ofereço uma alternativa, uma possibilidade de criar a possibilidade de trabalhar nessas questões mentais, nesses problemas mentais. Como? Isso é a pergunta pedorosa. Como isso pode melhorar? Tem uma ferramenta, que eu tenho um grupo, a Associação Callahan, nos Estados Unidos, que viaja o mundo trabalhando os traumas emocionais de lugares, de desastres naturais, de genocídio, coisa muito forte, muito pesada mesmo. e que isso é muito rápido, a técnica é muito rápida. Consiste apenas em tocar com a ponta dos dedos em pontos de meridiano, da cultura tradicional chinesa, milenar. E, muito rápido, as perturbações mentais, elas têm uma ajuda no suporte das questões físicas, mas emocional, ela é muito rápida, é muito forte. Tem um Instituto Brasileiro de TFT aqui no Brasil, tem vários alunos. Eu tenho certeza que a gente pode ter, criar um grupo de pessoas e, em diferentes espaços, treinar as pessoas locais para duplicar. E, em grupo, assim, isso sendo feito, isso é muito poderoso, porque vai por ondas, por campos mórficos. É muito forte. E a gente trabalha com pessoas em coma. Eu estou com um cliente que estava na UTI, está com bactéria, está com um monte de coisa, e aí, à distância, eu faço o tratamento dele e as taxas vão caindo e os médicos não entendem isso. Então, isso é muito milagroso. E é muito abusado da minha parte bibliotecária, chegar aqui e falar isso. Mas, ok, a mudança começa em mim. Aquela famosa, maravilhosa frase de Gandhi. A mudança começa em mim. Não interessa o problema que tenha. Eu sou parte do motor. Eu estou parte da engrenagem. Eu preciso me mexer. Senão, é ali que vai encralacar. Começa em mim. É um negócio muito poderoso. Mas a gente precisa estar nesse estado de consciência mental para dar esse passo. Eu preciso funcionar primeiro, para o mundo funcionar. Então, eu quero estar nessa conversa. Eu quero... E aí, assim, todos nós podemos. É muito simples a técnica. Qualquer um pode fazer. E aí eu chamo vocês para provar. Entre no YouTube, procure lá. é TFT. TFT. Ou Instituto de TFT Brasil. Ou o instituto no que eu estou... Que a gente está começando agora a divulgar esse trabalho. Imec Consciência. Imec-consciência.com.br Tem mais coisa, mas é no ânimo de... Tem um trabalho corporativo, conscienciacorporativo.com.br que a gente pode trazer essa metodologia para replicar aqui nos nossos espaços. Ok? Meu nome é Reinaldo. Trabalho na saúde já há mais de 20 anos. Minha formação é psicologia, mas eu trabalho na área administrativa em RH nesses 20 e poucos anos. E eu posso fazer uma perguntinha aqui. Quem é da saúde? Levanta a mão. Quem é da medicina do trabalho? Segurança do trabalho? Tá. Os outros de outras secretarias? Quem é? Ok. Bom, quando eu me inscrevi, a minha ideia era, puxa vida, eu tenho tanta pergunta para fazer para o departamento médico, porque o tema lá era gestão de pessoas, que é o que eu faço, e saúde do trabalhador, que é onde a minha área está envolvida. Então, eu vou fazer perguntas. Tudo bem? A primeira. Acho que todo depoimento é válido. Acho que toda situação que as pessoas colocaram aqui são experiências e são coisas que a gente sente realmente. Mas, no dia a dia, a gente pode dividir em três coisas. A questão do nosso trabalho, a questão do trabalho do outro e a questão administrativa. Então, eu vou deixar o meu trabalho, vou deixar o trabalho do outro e vou cuidar da área administrativa, que eu acho que é o que me interessa. Tudo bem? Nós temos muitos problemas com o departamento médico. Eu já estou, nesses 20 anos, sabendo de tudo isso que vocês colocaram, das dificuldades. Eu tenho muitos funcionários que precisam de psiquiatra. E sabe quando é que eu vou contratar? Não vou mais. Vocês, me desculpem, vocês não vão conseguir médico para fazer perícia. Nós temos dois decretos que todos vocês devem conhecer aqui, que é o 61132 e o 61466. Nós vamos ficar, no mínimo, cinco anos sem contratar e dez anos sem funcionários. Isso é realidade. Eu quero cuidar, eu quero fazer a gestão de pessoas e quero cuidar da saúde do trabalhador porque eu também sou trabalhador. Por exemplo, vou dar um exemplo e vou terminar a minha pergunta. Comunicado 001, lá em 2013, vamos informatizar o departamento médico. Tudo bem? Teve decorrências, vamos tirar os peritos, 2014. Encaminhamos direto, vamos trabalhar com o CROSS. Tudo administrativo. A última demanda, 2016, vocês vivenciam isso, se não como gestores, como funcionários que participam de tudo isso. 2016, vamos colocar falta injustificada para todo mundo. Tudo bem? Se eu fizer, eu falo alguma coisa errada, vocês me corrijam. No meio do ano, vamos colocar frequência só para quem é do sindicato. Administrativo, tá, gente? Novembro, vamos colocar o código 350 para todo mundo. Eu tenho pilhas de processo em cima da minha mesa de abandono. Eu acredito que vocês também tenham. E aí eu pergunto, qual é a minha comunicação com o departamento médico? Eu vim aqui hoje para isso, me desculpem. Vocês me desculpem. Mas eu vim aqui hoje para isso. O meu funcionário e eu estou doente. Eu entrei a 100 por hora, estou a 220 e eu não vou contratar ninguém para estar no meu lugar. Não tem quem mexa com esses processos. Hoje, desde o ano passado, eu faço PPP, que não era a minha obrigação. Eu faço LTCAT, que não era a minha obrigação. E eu tenho que ver todas as readaptações, porque ninguém quer se readaptar. Isso há muito tempo. Aí eu pergunto para o departamento médico. Eu quero cuidar da saúde do meu trabalhador e quero fazer gestão de pessoas. Eu acho que, em algum momento, eu acho que, mais enfaticamente, em 2013, a comunicação entre nós se rompeu. Eu quero reestabelecer essa comunicação. Eu pego o telefone sempre. Essa daqui é a pessoa responsável pelo meu departamento médico. eu pego o telefone sempre e ligo. Falo, minha filha, está acontecendo isso aqui. A pessoa está há 10 anos de licença. E agora, em 2016, em janeiro, vocês negaram a licença dela. Aí, depois de um mês, vocês deram 90 dias de licença para ela. Aí, depois de 90 dias, vocês negaram de novo. Como é que eu resolvo isso? E aí, eu não tenho psiquiatra, porque eu não vou contratar, viu? Eu não tenho. Eu tenho quase 80% dos meus funcionários com CID, de psiquiatria. Eu não tenho psiquiatra e não vou contratar. E aí, eu pergunto, quem é que tem que me dar suporte? Todos. Vigilância? Todos. Não, o digital, lá começou a fazer. O meu problema digital, eu já apanhei, por causa do digital. E aí, a minha situação agora é a minha saúde, porque eu não tenho como contratar. eu trabalho num hospital, chamo a doutora Arnaldo Pesutti, Cavalcante, para quem não conhece, fica na região de Mogi das Cruzes. É um hospital de crônicos. Eu fiz um levantamento, há três meses atrás, a maioria dos meus funcionários tem acima de 45 anos. Eu estou tendo uma corrida agora no RH, porque aquele comunicado 003, que foi passado agora no início do ano, está fazendo todas as pessoas irem pedir aposentadoria, porque elas não querem perder a insalubridade. Então, gente, eu vou ser muito sincero, e a minha pergunta é, como é que a gente vai fazer para reestabelecer essa comunicação? Como é que a gente vai fazer para a gente estabelecer critérios, que, por exemplo, eu recebo em torno de 15 pessoas por dia, e não é brincadeira, não. Elas vão pedir reavelhação de insalubridade, é um tema simples, gente, desculpa, mas elas vão lá pedir, porque elas trabalham duas pessoas na mesma área, que têm o mesmo trabalho, que têm o mesmo problema de risco, e uma ganha o máximo e a outra ganha o mínimo. E eu não tenho como resolver. E isso é um problema que eu acho que atende todos nós, não só o RH, porque você está lá, você está insatisfeito. E eu fico insatisfeito porque eu não tenho o que dizer para ele. E agora eu tenho várias pessoas que estão indo lá por causa do comunicado 003, porque, assim, já saíram três listas, não é, Kátia? Três. E, assim, todo mundo está indo no RH e fala assim, gente, vamos cortar a minha insalubridade, eu tenho tempo para aposentar, então eu não quero. Eu tenho que cuidar da saúde do meu trabalhador, gente, eu preciso fazer gestão porque eu não vou ter mais funcionário. Daqui cinco anos, eu tenho que repor gente, eu tenho que contratar gente. De que forma eu vou fazer isso? Não tem. a gente tem que ser criativo. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade, além de uma capacidade imensa e um poder, que vocês podem aliviar a nossa angústia. Vamos readaptar. Vamos. Acabou os médicos peritos? Não, eu tenho um médico perito que foi readaptado dentro da unidade. Por quê? Quem faz perícia são vocês. Eu não pedi isso. Vocês pediram? É um sistema governamental que a gente não tem. Governabilidade, talvez. Mas a gente precisa se ajudar, gente. A gente precisa sentar e fazer mais momentos como esse, mais criteriosos, e falar assim, olha, aqui que está pegando é a readaptação. O que a gente pode fazer? A gente sabe que tem pessoas que estão readaptadas porque querem, outras porque foram colocadas. E, assim, nós somos responsáveis por isso. Porque não é só na minha secretaria. Em todas as secretarias tem readaptado. Dei aula durante muitos anos. Eu vim da empresa privada, eu tenho experiência. É um choque, gente. Eu trabalhei mais de 15 anos na empresa privada, depois entrei no Estado, estou mais de 20 anos, e é um choque. Eu ainda não me adaptei. E não quero ser readaptado, porque eu vou perder dinheiro. Mas, assim, eu acho que a gente precisa, nesse momento que é único, e vocês me corrijam se eu estiver errado, a gente precisa resolver primeiro esses impasses. A gente está deixando doente as pessoas lá, porque elas não sabem se elas vão ter insalubridade ou não. É uma coisa simples. Elas não sabem que, quando elas são readaptadas, elas precisam passar por um médico e precisam saber por que elas estão sendo readaptadas. E eu vou até mais longe. A pessoa está com... Só para complementar, nós erramos muito. Eu erro muito. Mas o departamento médico está errando demais. é publicações, gente, erradas todos os dias. Eu perco mais tempo... Me corrija se eu estiver errado. Ela foi na perícia, o atestado todo dia 7, o médico que está lá dá a perícia para ela, pediu 90 dias, ele dá 30. Ele não fala com aquela pessoa. Ele não fala. Me desculpe. Ele não fala. Espera no diário oficial. Aí ele dá 30, ao invés de 90, a pessoa está com o CA diagnosticado terminal. ele dá 30. E não tem conversa com ele. E aí a pessoa chega lá, verde, né? Porque está fazendo quimioterapia. Ele só me deu 30. Eu falei, então, vamos ver o que a gente pode fazer por você. Mas saiu publicado errado. É data errada, é horário errado, é tempo errado, que a gente não sabe o que fazer. Tem gente que está com um acidente de trabalho. Já estou encerrando. Há 10 anos, publicam lá, negando, aí ela vai de novo, reconsidera, negam, daí reconsideram de novo, aí ela ganha, e aí sai, licença, saúde. E assim, vamos pegar tudo de novo, e a pessoa vai lá, chora, porque não tem dinheiro, porque não recebeu. E aí vamos fazer relatório, e mandam, eu não sei, gente, quem pega. São 12, né? Talvez sejam menos, daqui três meses. E é assim, a gente precisa se ajudar. Porque, realmente, se ele não está doente, porque ele tem um diagnóstico, ele vai ficar doente nesse um ano, gente. Porque eu, se tivesse tempo, embora tenha, eu me aposentar, porque eu não quero perder a minha insalubridade. É o pequeno, é o pouco, é o simples. A gente precisa estabelecer um novo canal de comunicação, porque, se não, vai ficar pior. Tudo bem? Desculpa o tempo. Obrigado. Bom dia. Eu quero saber se tem algum e-mail, algum telefone que a gente, vocês possam passar para a gente, que seja rápido e fácil para a gente poder tirar dúvidas que surgem na hora de gerar guia, na hora de preencher o sistema, ou que o servidor tenha da perícia, e a gente não consegue falar com nada, nem ninguém, não tem nenhum notes, nem nada. Andresa, da SAP. Gostaria de fazer uma pergunta, meu nome é Romulo, nós somos da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu queria perguntar para os doutores duas perguntinhas bem rápidas. Nós temos um caso nosso, um funcionário afastado, três anos, por psiquiatria, ele tinha um atestado do médico dele, de 60 dias, para continuar afastado, passou pela perícia, uma perícia, eu não sei quanto dura, se é uma hora, 40 minutos, o médico da perícia falou que ele estava bom para trabalhar, ele subiu na muralha e se matou no plantão, no primeiro plantão que ele voltou. Eu gostaria de perguntar, como que um médico que acompanha, três anos, um funcionário, fala que ele não está bem, e um médico na perícia, em 40 minutos, você está bem, ele se matou. A outra, é um outro IVVP que trabalha na muralha, ele tem esclerose, ele foi na perícia e o médico falou, você nem na cadeira de roda pode voltar a trabalhar. Então, eu gostaria de saber dos doutores que são da perícia. Oi, meu nome é Ayrton, sou da agricultura, eu e a Lívia, do RH, nós queremos saber um pouquinho só da ex-oficio. A gente tem alguns problemas lá com alcoolismo, e, é, alguns muitos, e, e fica difícil, que a gente agenda, aí os peritos dão 90 dias para ele, aí a família mesmo pergunta, agora ele vai ficar 90 dias e vai para onde? Parece que tem um decreto aí que o departamento médico tem que cuidar deles, só que a agricultura mesmo, o RH, não tem respaldo para poder mandar ele para alguma clínica, aí ele fica em casa os 90 dias e continua bebendo do mesmo jeito. Bom dia a todos, meu nome é Elza, eu trabalho na FAPESP, é uma fundação, na verdade eu já fui funcionária pública, hoje eu sou regida pela CLT, trabalho no Recursos Humanos. E, assim, esse problema, os problemas mentais, realmente eles são bem abrangíveis, assim, em todas as áreas. E, pelo que eu vi hoje na educação, e já ouvi há muito tempo, já trabalhei na educação, está pior, realmente. É um problema que tem que ser resolvido. Nós, enquanto fundação, enquanto recursos humanos, a gente procura não colocar como uma área de risco a empresa, porque isso você acaba tendo mais impostos para a própria empresa. Mas nós temos um convênio, e mesmo tendo um convênio, está muito complicado para marcar uma consulta com o psiquiatra. Então, devido a ver aquele número na educação de tantas pessoas com esse tipo de problema, vocês precisando de médicos até nessa parte normativa de vocês, como que está o atendimento médico para tratamento dessas pessoas? Eu acho que não comporta, não tem como comportar. não existe uma prevenção, não existe o tratamento, e o problema só tende a piorar. Eu acredito que realmente o que aquela moça falou é uma alternativa, e eu também me disponho a ajudar de alguma forma. Trabalhando na área de recursos humanos, eu também trabalho com afastamentos, e, às vezes, eu tenho que fazer um papel que nem conheço, não estudei, que é o de psicóloga, de ouvir as pessoas. E tentei marcar consultas psiquiátricas em particular, e não consigo. O que acontece? A pessoa nunca vai ter um tratamento sequencial para que ela melhore essa situação. Ela pode até conseguir uma vaga daqui a um mês. só que, quando ela tiver um retorno, ela não vai conseguir. Como é que ela vai se tratar? Como nós vamos melhorar isso? Era isso. Obrigada. Difícil. Assim, vamos por partes. Entendo todos vocês, porém, muitas, acho que, talvez, não sei se a maioria, mas, muita coisa que vocês comentaram não são de nossa competência. curar, tratamento, prevenção, isso não é da nossa competência. Concordo com o colega, o senhor é médico? Desculpa. Não? Não? Concordo com o colega, psicólogo aqui, que comentou com a gente, que nós temos que trabalhar sincronizados, até porque a evolução é essa. Quanto mais nós nos excluímos ou nos ficamos na nossa casinha fechada lá, é pior, até porque nem todo mundo sabe de tudo, então, unindo forças é sempre melhor. Então, eu concordo que poderíamos unir forças para buscar essa saúde do trabalhador, tão almejada por todos, porém, cada um na sua competência. Tem coisas que não fazem parte do departamento de perícias médicas do Estado de São Paulo. não é só do departamento de perícias médicas, isso não faz parte da perícia. Vocês são obrigados a entender isso? Não. Não. Como eu disse a vocês, é uma área muito nova na medicina. Poucos colegas meus médicos sabem do que eu estou dizendo para vocês. Que saquem, não é médico. nós não temos esse embasamento e esse conhecimento. Então, tem muita coisa aqui que vocês confundem um pouco conceitualmente, de competência, etc., até por desconhecimento. Da mesma forma que eu desconheço o que eu falei aqui, eu desconheço a partir de RH, até comentei com a moça aqui, porque eu sou leigo naquele assunto. Mas concordo em unirmos forças, lógico, acho que temos que nos ajudar para buscar essa saúde do trabalhador. Nós, com o nosso braço normativo, vocês com a parte administrativa, o colega com a parte curativa, o Estado com a parte preventiva, o prevenir com a parte preventiva e etc. Acho que sim. Porém, eu peço um pouco de cuidado com o que vocês estão expondo aqui para a gente, porque muitas coisas que vocês estão perguntando para nós não são de nossa competência. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é a doença que também alguns de vocês comentaram, foram duas ou três pessoas que comentaram sobre esse vínculo entre doença e incapacidade. cuidado com isso também, não estou aqui para dar aula de perícia para ninguém, nem de dar um curso de medicina legal e perícias médicas para ninguém, mas uma coisa, como eu já comentei antes, uma coisa é o indivíduo estar doente, outra coisa é o indivíduo estar incapaz de exercer a atividade profissional dele. O médico, se toda a doença fosse incapacitante, não precisaria de perícia, não precisaria existir o departamento de perícias do Estado, os juízes não precisariam pedir nossa contribuição para auxiliá-los na justiça, não só médico, como psicólogos também, no IMESC tem psicólogos fazendo perícias psicológicas, fisioterápicas, engenheira, engenheiro, os engenheiros fazem perícia na engenharia, então bastaria o colega, assistente, mandar um atestado de 90 dias e a gente bense aquilo e bola para frente. Então, não é assim que funciona. E por que não é assim que funciona? Porque nós temos a nossa competência em termos, digamos, de atuação que nem os nossos próprios colegas médicos muitas vezes entendem. e então isso é uma coisa normal de acontecer, tá? Em relação a consequências de uma negativa de perícia, isso é uma é um assunto muito delicado, né? Um indivíduo que está com uma doença mental, no caso, que foi o caso citado, é difícil de eu aqui na mesa comentar sobre o caso do colega até, porque não analisei, não sei o que estava acontecendo com ele, etc, etc, etc. Porém, nós temos que tomar cuidado quando a gente vincula a culpa. Quem disse que aquele indivíduo se suicidou porque ele voltou a trabalhar? Será que ele não se suicidou porque na noite anterior ele brigou com a esposa dele? Será que ele... É muito difícil, gente. Não dá, não tem nem como eu comentar esse caso com vocês, eu vou pedir licença até para não comentar muito, porque é muito complicado. Mas é mais ou menos aquela mesma pergunta que eu fiz para o nosso colega anterior que fez uma pergunta, se não me engano foi o Hélio, que eu falei para ele, quem está certo do NSS que aposentou ou nós que não aposentamos? Difícil eu comentar sobre esses casos específicos com vocês. Até porque nós sabemos que muitos desses indivíduos têm porte de arma, alguns têm para o trabalho, outros fora do trabalho, como nós sabemos na Secretaria de Segurança, o ASP tem fora e o ASP tem dentro e etc. Eu conversei com alguns e acho que é mais ou menos isso. E eles têm arma por fora, a gente sabe disso, na prática isso acontece. não é novidade para ninguém. Então, eles têm armas fora do... Então, nós, quando readaptamos ou afastamos um indivíduo com doença mental, a gente sugere tirar essa arma dele, porém não é de nossa competência novamente. O uso de arma de fogo não é uma atividade laboral, é um direito que ele tem a partir do momento que ele conseguiu aquele concurso dele, são coisas diferentes. tanto que no laudo de readaptação não sai mais... Antes saía. Não sai mais escrito não uso de arma de fogo, não deve usar, tem que tirar o porte de arma, não sai mais... Sugerimos que, o perito sugere que cabe à administração, à secretaria, tirar ou não o porte de arma daquele indivíduo. E nós sabemos muito bem que muitas vezes sem porte de arma tem a arminha na casa dele, porque é lógico que ele se sente ameaçado pela própria atividade laboral que ele faz. em relação à readaptação, que surgiu uma dúvida aí, de readaptar e não ter um médico para falar o porquê que aquele indivíduo foi readaptado e realocá-lo ao posto de trabalho, concordo plenamente. Deveríamos funcionar como NSS e não podemos nos confundir a eles. Uma coisa é a reabilitação funcional que é feita lá, outra coisa é a readaptação de atividades, a readaptação que a gente faz aqui. São coisas completamente diferentes, porém lá você está treinando o indivíduo para fazer outra função. Aqui nós simplesmente tiramos atividades do rol de atribuições original deles, porque nós não podemos reabilitar funcionalmente, não reabilitar funcional visando a doença ou a melhora da doença do indivíduo funcional no nível de trabalho, de atividade laboral. Mas concordo, acho que foi o senhor que comentou, não sei quem comentou desse lado aqui, que deveríamos ter esse braço médico de ir lá, um médico do trabalho no caso, que seria o ideal, ir lá junto com um auxiliar de, como é que chama? Segurança do trabalho, esses profissionais técnicos de segurança do trabalho, exatamente. e esses indivíduos irem lá e não o gestor, não o diretor, não o administrador, colocar ele num local de trabalho que ele entenda melhor. Mas, sim, um médico ir lá e explicar, concordo plenamente, tá bom? Porém, isso fica um pouco relativizado, uma vez que nós não reabilitamos funcionalmente, isso a gente tem que entender também. Tem o rol original de ingresso do indivíduo, aquele rol nunca vai mudar. teoricamente, na prática, não deveria mudar. Então, o gestor, quando recebe um indivíduo que é readaptado, simplesmente, deveria, simplesmente, entre aspas, não é uma palavra perjorativa, não no sentido perjorativo, desqualificando a atividade daquele gestor. Até porque eu também recebo os readaptados meus lá. Deveria olhar o rol de atividades residual dele, que é aquela capacidade laborativa que ele ainda tem e colocar dele dentro daquilo ali. Então, concordo que, talvez, seria melhor termos aí uma multidisciplinariedade em cima desse indivíduo, porém, no Estado, a gente tem essa peculiaridade, que desmotiva, vamos dizer assim, a termos essa multidisciplinariedade, que seria o ideal. e o que mais que eu gostaria de comentar com vocês? Ah, uma coisa que eu gostaria de... É que, novamente, nós entramos aqui em conceitos de perícias, que eu não estou aqui para fazer isso, mas cuidado também com aquele pensamento de, o indivíduo agora recebeu 90 dias, amanhã cortou 90 dias, é aquilo que eu sempre comento com vocês, doença não é igual à incapacidade. Outra coisa comentada nesse canto aqui foi que o indivíduo com C50, acho, com algum câncer aí que foi comentado, que ele foi negado à licença dele. Novamente, doença não é igual à incapacidade. Aí você vai falar assim, nossa, Leandro, mas como você é mal, o cara está com cuidados paliativos, ele não tem chance de viver mais do que provavelmente, provavelmente, ele tem uma sobrevida de 3, 5 anos e você não vai aposentar esse indivíduo, novamente, a gente avalia a capacidade laborativa. A responsabilidade social na perícia é uma das áreas mais importantes da perícia. Então, a gente não tem relação médico-paciente, outra, o pincelado que eu queria dar em relação é a postura defensiva que foi comentada. Não é que o perito tem a postura defensiva, mas a perícia já é uma relação de desconfiança por si e em primazia. Não tem jeito, isso não vai mudar nunca. O periciando entra na nossa sala achando que a gente vai negar um direito que ele quer e a gente vê ele como um indivíduo que está ali para tentar nos ludibriar. lógico que nós como profissionais temos que saber lidar com isso, saber que nós não podemos ter essa postura defensiva que é ruim de termos, porém, nem todos os profissionais têm essa capacidade de entender que essa postura defensiva não é necessária. Muitos são rudes, reclamam com o periciando, tratam mal, confundem a ausência de relação médico-paciente com não ter respeito pelo periciando naquele ato pericial. Isso é uma coisa condenável também, é uma das coisas que eu mais bato quando eu dou aula para pessoas em pós-graduação ou mesmo na área médica, que eu falo isso, vocês não precisam ser igual a esses espíritos que tem por aí, não devem ser. Receber o indivíduo aqui na sua frente, tratar mal ele, não olhar na cara dele, pelo contrário, independente do que você acha dele ou ele acha de você, haja eticamente dentro da sua moral. Então, essa postura defensiva sempre vai existir, mas isso não é igual a desrespeito, não é, gente? Isso que eu queria deixar claro também. Um indivíduo com C50, e aí, do mesmo jeito que vocês deram exemplos de indivíduos com câncer que, na opinião de vocês, ou na opinião da pessoa gostaria de ser aposentada, no IMESC, tivemos uma perda lamentável de um médico que tinha um câncer gravíssimo mês passado. Ah, mas isso é porque você está falando bem da medicina? Não, não é médico, não, é só um caso que está próximo de mim para eu comentar com vocês. Um câncer agressivo com uma sobrevida de dois anos, ele trabalhou até a sexta-feira e morreu no sábado. Vejam, a percepção de incapacidade do indivíduo independe da doença. É isso que eu quero dizer para vocês. é aquilo que eu disse para vocês, doença grave não é grave doença e vice-versa. Doença não é incapacidade nem sempre é incapacidade. Então, novamente, é que a gente entra aqui pelos comentários de vocês, eu sou obrigado a entrar nessas questões de conceitos, mas eu não espero que vocês entendam isso, até porque muita coisa que hoje em dia eu entendo na perícia eu demorei anos para entender. estou na perícia há seis anos. Então, muita coisa eu demorei muito para aprender e nós sabemos que lá, colegas nossos que não têm essa formação pericial não entendem até hoje apesar de trabalhar na perícia. Está bom? Só complementar que já está dando horário aqui, já estão me cutucando aqui embaixo aqui na mesa, mas o que é importante de tudo que vocês falaram, eu anotei o que o Reinaldo falou, a gente precisa ter mais comunicação entre todos. Isso que é importante. E acho que essa reunião é o primeiro passo para a gente ter essa possibilidade. só vamos conseguir alguma coisa trabalhando junto. Para trabalharmos juntos, temos que conversar, temos que expor as nossas ideias e trocar os conhecimentos para poder chegar a um determinador comum, a uma solução para os nossos problemas, que é a melhora do funcionário e a melhora do Estado. Se o Estado chegou lá, pôs uma resolução que em cinco anos não vai contratar, e só daqui a dez anos, eles colocaram em uma determinada data. Do mesmo jeito que eles colocaram, se a gente conseguisse mobilizar, a gente vai fazer eles revogarem essa determinação que ele colocou. Porque nada é estático, a vida é dinâmica. Então, nós temos que vivê-la, nós temos que movimentar. Como o Reinaldo falou, ele entrou a 100, agora ele está a 200. O colega ali atrás entrou a 200, está a 20. Opa, muda a sua concepção de vida. Obrigada. De 200 para 20, está parado, você não quer viver? Não quer viver? Vamos viver, vamos tocar, vamos tocar a frente, vamos, então, aproveitar, vamos entrar em contato, vamos passar as perguntas, vamos passar, Reinaldo, passa o e-mail, passa para a gente, vamos fazer contato, vamos estar juntos para melhorar. Gente, só, eu acho que, assim, algumas perguntas ficaram sem responder e vão ser, assim, mas, elas apareceram, então, a gente vai pensar nelas rapidinho. Eu não vou tentar responder nada especificamente, a única coisa que, assim, eu gostaria de observar com quem está aqui ainda, na verdade, é um troço que eu pensei agora, mas, sempre quando a gente vê um problema, principalmente nos últimos anos, muita gente vem com essa história de, não, precisamos pensar fora da caixinha. Gente foi, assim, tem até político que falar isso, e isso, até agora, eu não sabia exatamente por que que esse tipo de fala me incomodava um pouco, com todo o respeito de quem usa isso, mas, eu ainda estou na fase de entender a caixinha, o que é a caixinha, porque a gente tem muita dificuldade de distinguir o que a gente enxerga, o que a gente acha, o que a gente conversa, do que é, na verdade, sustenta aquilo, que estrutura que tem, que história que tem, na verdade, que raio de caixa que é essa? A caixa, bom, gente, eu estou, já que é para falar de cada um, eu estou no serviço público desde, sei lá, 27 anos, vou fazer 27 anos de serviço público, pelo menos, tanto quanto você, e a gente não sabe direito o que é o Estado, então, que raio de caixa que é essa? Quando você fala assim, e tem um perigo, quando a gente fala, insiste muito nessa história de pensar fora de caixinha, porque a gente justamente enfraquece a caixinha do lado errado, que é o do nosso lado, tem uma questão aí, ah, não, a gente não consegue resolver as coisas aqui, porque, sei lá, mas a gente tem que, então, pensar fora da caixa, e calma, a gente não entende direito o que é essa caixa, a gente não entende o que é o fora, o que é o dentro, para mim, tem muita coisa que foi dita aqui, assim que é estranho, mas eu volto a afirmar, quando eu disse assim, olha, o nosso papel, nesse momento, de poucos projetos, de a gente fazer poucas coisas grandiosas, de restrição, é um trabalho de formiga, mas não é um trabalho de formiga a perder de vista, é tentar sempre colocar, fazer resultado do nosso trabalho, o nosso trabalho dá resultado, sempre vai ter conflito, falta de comunicação, sempre vai ter norma errada, sempre vai ter alguém que escreveu alguma coisa, faltou escrever alguma coisa, escreveu a mais, isso faz parte da gente estar tentando aperfeiçoar essa rotina, também, fazer a caixinha funcionar um pouco melhor, porque aí sim, a gente vai ter clareza, o que está fora da caixinha, o que falta na caixinha, o que está fora da caixinha que emperra a caixinha, principalmente, e assim por diante, desculpa tomar o tempo de vocês, vamos encerrar por aqui, então, Sandra, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado. Obrigado.